Enquanto tem manifestante fechando estradas no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro do PL, derrotado na eleição presidencial, disse que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT deveria ter tomado posse logo após o resultado. O presidente atual teria questionado interlocutores, segundo o estado de Minas, sobre o tempo que precisa esperar para que Lula tome posse. O presidente eleito só se tornará e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Segundo Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Bolsonaro defende a alteração na lei. Parece que Bolsonaro está muito cansado e estressado com essa ideia de continuar presidente até 1º de janeiro. E nesse tempo tem muita gente nas ruas fechando estradas querendo que ele fique perpetuamente no poder. Pode ou não pode? E aí, Bolsonaro pode renunciar o cargo de presidente da república? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, blog social. Tchau, tchau!